É sempre lindo andar na cidade de São Paulo Rio, 40 graus Rio, 40 graus A japonesa, a loura, a nordestina, a mora de São Paulo Gatinhas, punks, um jeito ianqui de São Paulo Rio, 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio, 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio, 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio, 40 graus Olá, boa noite O time do Cartão Verde está em campo e feliz com a sua companhia Pode estar certo disso Na nossa abertura misturamos aí dois clássicos da última rodada do Brasileirão E tentamos mostrá-los cada um com seu jeitão, cada um com seu estilo Dois clássicos que dizem muito sobre o futebol do nosso país E amanhã, meus amigos, o tal Brasileirão estará em cena de novo Com o líder Corinthians recebendo o Grêmio, o terceiro colocado O Flamengo tentará manter o embalo incrível que tem mostrado nesse segundo turno O Rubro Negro avançou sete posições na tabela E na quinta medirá forças com o Cruzeiro no Maracanã Quem também vive um bom momento, mas na Série C do Campeonato Brasileiro É a portuguesa que ontem venceu o Juventude no Canindé por 4 a 2 E entrou no grupo dos quatro primeiros colocados Quatro primeiros que avançam para a próxima fase do torneio O convite foi feito antes desse resultado da Lusa Mas o resultado só brilhanta ainda mais a presença do nosso convidado de hoje O técnico da portuguesa Estevam Soares, que vocês estão vendo aí no vídeo E que a partir de agora vai conversar comigo, com vocês e com o nosso trio de comentaristas Formado pelo craque Roberto Rivellino e pelos jornalistas Vitor Biner e Celso Unzelt Muito boa noite a todos, obrigado Estevam pela presença A brilhanta ou não a brilhanta o resultado desse? Eu acho que sim, né Flávio? Teve até vinho para comemorar, hein? Bastante vinho na taberna, primeiramente meus cumprimentos, né? Nós que somos telespectadores assíduos desse programa, né? Só tem fera aqui, né? Vocês abrilhantam muito maravilhosamente E esse ídolo nosso aqui, né? Esse aqui, eu lá em Cafelândia, que meu pai está assistindo agora lá, né? Sua terra natão Seu Alberto, lá em Cafelândia nós sofrimos muito naquele tempo do Corinthians, né, Riva? Corintiano doente, nosso ídolo, e eu estou do lado agora, que bacana Desfrute, desfrute, desfrute Porque a gente desfruta toda semana nessa companhia E você sabe que ontem eu estava assistindo o jogo Assisti o jogo da burra Quando eu estava 2x1, aí 2x2 Eu assisti, sofrendo Podemos botar os gols aí, então, por favor A análise vai ser sua, então, Riva A gente separou os gols aí Aí o terceiro gol O Guilherme Queiroz, aliás, que já foi muito elogiado pelo Estevam aqui na chegada Quando chegou aqui na TV, estava falando Eu estou no primeiro gol É cheiro a gol, esse cara É cheiro a gol? O número 7, não é isso, garoto? É brincadeira É o número 7, né? É o número 7, faz... A Calhaz é o artilheiro da Série C Puta, vamos rodar assim os gols, por favor, Bi Eles vão colocá-los Porque tem um amigo lá que era torcedor fanático É impressionante que ele é fanático, torcedor da burra Não é alemão Não, não É um amigo É o Fábio, é o Fábio, lá do Rio É o Fábio E nós estamos lá E pô, não é possível, Riva Não é possível Aí foi, foi O gol que ele faz ali, né? Da linha de fundo Nós tomamos o gol de empate Do Zulu, né? É, cabeçada bonita 1,90 e pouco Centro-avante difícil Agora jogo para o dia do coração, né? E aí o Renan Teixeira O volante de 30 anos, esse São Paulo Que vem fazendo um belo campeonato Eles empataram aos 29 do seu tempo Com o Kelvin, né? Para testar seu coração E aí o Hugo fez o 3 ao 2 E o Willian Essa metida de bola Bela metida de bola, hein? O quarto sai no finzinho, né? Foi tão fácil O terceiro foi aos 30 Aos 41, se eu não me engano E o quarto aos 46 E você vendu de longe Porque estava suspenso Lá em cima Tendo que, nossa O jogo importante Juventude com ponto a mais, né? É fundamental vencer É, e o Juventude é um time Muito experiência, né, Vitor? Um time É um time O Paulo Baio Jogadores Jogadores rodados Jogadores fortes Pereira, né? O Pereira, né? Aliás, com uma característica Desses times do Sul Um jogo difícil Mas a vitória Da portuguesa Eu acho que foi Realmente incontestável Mesmo com os sustos Que nós tomamos, né? 1x1, 2x2 Mas eu acho que serviu Até para amadurecer A equipe um pouco E você tomar Um empate Aos 30 do segundo tempo 2x2 E manter Certo, o emocional Tranquilo Estava arriscado Você tomar, de repente Um 2x3 ali E isso, complicado Vitória que vem embora Faltam três rodadas Faltam três rodadas Nós temos dois jogos Fora Próximo é o Guarani, né? Guarani na outra Segunda-feira Depois vamos a Caxias Encerramos com a Tombense Último jogo Mas eu acho que a melhor notícia Que a gente pode dividir Com os torcedores da Lusa É que Esse vai ser um testemunho nosso O Celso é prova disso Que o Estema chegou aqui Realmente empolgado com o time Acha que o time realmente é bom Tá num astral bacana, né? Eu acho que são duas coisas Na portuguesa Que nos deixa felizes Eu, que é a terceira Passagem minha Pela portuguesa Em 82 Eu tive como atleta Depois em 2008 Como técnico E agora E nós que vimos Né, Riva? Você que estreou Você que inaugurou Que vestiu a camisa Fazendo gol Fazendo gol Estão tentando De todas as maneiras Reconstruir o clube Primeiro Claro que tem a dívida Aí vai ser Talvez negociado Com uma venda Talvez uma venda Uma possível venda De uma parte do terreno Para quitar Para quitar e o clube Se reorganizar E o clube de futebol O time de futebol Que foi montado Um elenco bom De muita qualidade E eu tive a felicidade Futebol E essa ascensão Em 2009 Eu era auxiliar Do Vadão E subi Eu levei para aquela época Uma turma Que eu acabei lançando Foi o Ricardo Berna O Rafael O lateral direito O Edu Dracena O Gonçalves Um zagueiro Que jogou na Alemanha Há muito tempo O Alexandre Um volante O pretinho Campeão Pelo Santos O Luiz Fernando Martínez O Elano Veio nessa integração Que nós fizemos Mais ou menos O que eu estou repetindo Na portuguesa Foram 7, 8 jogadores E o que eles estão fazendo Muito agora Estão correndo atrás De acertar os contratos Com os garotos Tinha muita Muita pendência Isso aí Eu acho que já é um passo enorme É um passo fantástico Que a portuguesa está tomando Agora Ainda bem que as pessoas Do bem hoje Estão do lado da portuguesa Porque aquele episódio Para mim está engasgado Até hoje Que eu não entendi Porque foi uma vergonha Até hoje Eu falei Virou pizza Até hoje Acabou Mas até Até a gente Eu tenho um carinho especial Pela portuguesa Então até há tempos Pouco atrás Recebi justamente A camisa Número 8 E tem uma outra Para você Então Mas muito legal O que eu digo Eu estou torcendo Para essas pessoas Do bem Que você está falando Para reerguer A portuguesa E botar no devido lugar Dela Com pessoas honestas E sérias É o que vem acontecendo E quando eu falo Do Guarani Que é um ajudo de ação Esse também é outro pecado Porque foram administrações Principalmente a portuguesa Administrações passadas E recentes Que afundaram o clube Então isso é muito difícil É muito ruim E esse pessoal Que está chegando A maior virtude deles Que eu tenho visto O maior pensamento É de reestruturar o clube Tomara Deus Deixa eu falar uma coisa Para vocês Para vocês que acompanham O programa Toda vez que alguém Traz essa camisa aqui A gente costuma Colocar no sorteio Essas Não poderíamos fazer Está aqui Então se puder mostrar Essa aqui está Nominal Riva Diferente de todas as outras Merecidamente Obrigado viu Obrigado mesmo Você sabe por que o oito né Porque é o número Que você usou O número que eu usei Na inauguração da Não deixa bater no microfone Para não fazer barulho Está aí ó Doentão estado independente Vem cá Vem cá Eu não corro penso Porque hoje eles correm Mais que penso Vitor Bêner Será que serve Vitor Bêner Estou te cansado Obrigado O médio e lateral Vou ter que correr para chuchu Obrigado Obrigado O departamento O departamento de marketing Da portuguesa Vem as cinco As cinco para mesmo Talvez não dê conta Cabeça diária mais parada O departamento de marketing Da portuguesa Vem fazendo um trabalho Muito bacana né Através do Castanheira Que é o vice-presidente Eles fizeram primeiro Essa questão da padaria Pensar nas coisas Agora estão com vários patrocinadores Buscando parceiros Cada um na camisa Cada um na camisa Está muito legal Está muito bacana Muito obrigado Bom sabe que convidado Vem aqui não é para falar Só do próprio time não Vai ter que falar Vai ter que falar Mas bacana também Essa tua passagem Hoje aqui Até porque é um momento É crucial para a portuguesa E já fica Serve de convocação Para os apaixonados Pelo time do Canindé É ou não é Riva? Sem dúvida Eu sei que o Riva vai estar Na torcida também Bom Eu sempre Vamos dar aquele nosso giro Pela semana E nesse embalo Já aviso vocês Que vamos cutucar Para as feridas do futebol brasileiro Nossa arbitragem Desnudada pela câmera lenta E pelo replay Continuou colocando à prova A crença De que tudo não passa Da imprecisão dos homens Mas no Senado O que os homens Da CPI do futebol Mostraram Foi indiferença Para quem poderia nos fazer Entender melhor O jogo Do jogo de bola O que nos restou então? Um fla-flu? A seleção? Não Um derby capaz De desafiar Os indiferentes E os descrentes Bom, meus amigos Quero escutar vocês Partindo do final Do que a gente viu aí Realmente Se esse derby Foi tão assim Ou amereceu Todo esse Foi legal Primeiro tempo Não, foi legal Muito bom O todo, né O todo acho que foi Foi legal Até o acho Até o ponto Mas julgar só um tempo Seria O jogo foi bom O jogo foi muito bom O clássico seis gols Já parte desse princípio E o Palmeiras Sempre na frente Até o Palmeiras Até poderia ter Conquistado a vitória Nosso José Roberto Não, mas realmente Os dois times E na final Aos 47 Uma cabeçada Que o Cássio Foi buscar Uma coisa linda Maravilhosa Quando a gente Quando a gente fala Você falou Primeiro tempo Primeiro tempo Talvez pelos gols Mas o jogo Foi recheado Dos 90 minutos O Riva está falando O último lance Do José Roberto Foi uma pintura Uma coisa A defesa do Cássio Também é possível Manter a intensidade Também naquele ano Você dá uma pergunta Para o Estevão Primeiro jogo Teve mais gols Porque teve mais erros Defensivos Erros de marcação Um pouco de azar De um time Sorte de outro A bola desvia Entra Você acha que os erros O jogo com mais erros Acaba sendo um jogo Mais emocionante Normalmente Do que um jogo Muito bem jogado É porque saem os gols E os treinadores E os jogadores Nós temos essa mania De dizer Não se pode tomar Gol de bola parada Mas pode O gol de bola parada Ele é normal Igual o outro Eu já fiz na portuguesa Agora Umas duas ou três Sistema de marcação Diferente Para tentar neutralizar Essa bola E é difícil É um passo errado Que não dá É uma batida diferente O Riva foi exímio Disso aí Certo É uma colocação De um outro time Que vem com um atacante Diferente Certo E acho que esse jogo Lembrou O Riva vai lembrar bem Do 4x3 Lembra Do 4x3 É Corinthians O jogo fantástico Agora O Vitor tocou Num ponto Que é interessante Porque a gente Vem falando Que a gente não pode Analisar resultado Mas que os gols Influenciam Influenciam E não foram gols Construídos Ah, um desvia O outro sobra Você consegue analisar Tirando os gols Tem três lances ali Que são da mesma faixa Do terreno Só lembrando que Sorte e azar No futebol não é pecado É o Lucas E o Arana Um dando bola Para o outro Uma parte do jogo Tudo acontecia Lá do direito Do ataque do Palmeiras Esquerda da defesa do Corinthians Tudo naquela faixa Do terreno E é o que o Estevam falou Não pode tomar gol De bola parada Mas como é que você vai Adivinhar Que o Amaral Ao tentar tirar a bola Boga de uma perna Para a outra Como é que você vai adivinhar Que o Wagner Lovia Vai fazer um gol Enquanto estava passando Ele estava passando Levou a bola na orelha E fez o gol Nem viu a bola Bater na cabeça É verdade Então é difícil Você sabe a vestida Inteligente Que ninguém falou Muito que eu não escuto A vestida do Tito Quando ele botou O Hildo É Hildo O Hildo Pelo lado esquerdo O que o time melhorou Foi uma coisa de novo E principalmente Quando ele tirou o Malcom Porque o Malcom Não estava ajudando O Arana Estava complicado O Hildo fez as duas funções O Hildo entrou descansado Ele fez a parede no lateral E colocou velocidade Que ele é muito rápido De jogador Tanto é que ele criou O lance do gol Bem visto mesmo E esse lance talvez Até que o Victor falou Do primeiro tempo É Ah saem muito os gols Do segundo tempo É porque aí os treinadores Também passam a se estudar Você passa a ver O certo desenvolvimento Do jogo E começa a ver Os antídotos As neutralizações Da qualidade do adversário E quando saem os gols Dos erros É mais marquente Às vezes Quantos erros acontecem Quando sai gol E as coisas passam Despercebidas Mas quando acontecem os erros E os gols Aí se toca mais na figura É porque o gol sai Essa questão Do jogo bacana Bonito Que empolga Tem a ver com A nossa enquete de hoje Eu já vou falar qual é Mas queria antes Ouvir o Estevam Porque a gente falou Mais duas coisas ali Ao longo da reportagem Uma delas É o desinteresse Gerado pela CPI do futebol Quem tem acompanhado Viu que até dias atrás O senhor Fernando Collor de Mello Que é um dos membros Da comissão De sete sessões Ele tinha aparecido em uma A primeira Para assinar E aí a gente viu O Andrew Jennings Que tem um jornalista Com um papel importante Como a gente disse ali Poderia falar Realmente na troca de ideias Poderia apontar muitos caminhos Aí de dezoito membros Da CPI Apareceram três Um deles o Perrella Que eu tenho minhas dúvidas Que vai estar interessado Realmente em usar as informações Da melhor maneira possível E a outra coisa ali Estevam É com relação a arbitragem Você conhecendo o futebol Do jeito que você conhece Acredita no que a gente falou ali No texto da matéria Que é Se trata apenas Da imprecisão dos homens Ou você acha que Tem outras coisas por trás? Não, eu quero acreditar No momento que nós vivemos Do país País na política Com a CPI Do futebol Lá no Congresso Por todos esses cantos Por tudo que nós estamos passando De petrolão De não sei o que Daqui e de lá Eu não acredito em nada disso Porque nós já passamos Passamos décadas Duas décadas atrás Um pouquinho mais Talvez com aquela Com aquela Aquela máfia do apito Eu não acredito nisso Eu acredito É Má preparação Má preparação Inclusive Inclusive E eles não sempre existiram É E a portuguesa foi prejudicada Lá em Nós jogamos juiz de fora Ali foi uma vergonha Perdeu uma vergonha Impedimento Ali Você já preocupa Até um pouquinho Porque como a série C Ela é menos vista Menos vista na televisão E o Bandeira é local Então Sabe Eu acho Se você colocar Até um trio de arbitragem Como já foi colocado Local Na série A e na série B Sabe Acho que é até normal Porque são árbitros FIFA São aspirantes a FIFA Certas televisões Estão todas em cima Os erros Eles Certa tendência Agora São muitas coisas para falar Mas está muito ruim Ainda sobre essa questão Da arbitragem Vai dar o que falar Porque o Corinthians e Grêmio Na verdade Vai ser apitado Pelo goiano Chamado André Luiz De Freitas Castro Que já tem no currículo Um pênalti dado Ao Corinthians Numa partida contra o Grêmio Um pênalti Considerado por muitos Escandaloso E quem vai apitar O jogo do Atlético Mineiro Com o Havaí É um juiz Estreante na série A Quer dizer Mas eu não acredito Sinceramente Hoje em dia Eu não acredito Nem no que foi escrito Por exemplo Eu gosto muito de ler O Hugo Giorgetti E leio todo domingo No Estadão E ele falava Nesse artigo Do último final de semana Sobre aquela questão De que os prejudicados Pela arbitragem no Brasil Sempre foram os mesmos Times menores Como o Ponte Preta Como a própria Portuguesa E por aí vai Nem nisso você acredita Estevam? Eu acho Sabe De repente o que eu penso É que no momento De decisão O árbitro talvez Seja tão confuso Sabe Que ele acaba sendo sacana Acaba sendo Pelo mais forte Tudo bem Até no momento Mas que haja Até isso Hoje em dia Que há um esquema Preparado Para o Corinthians O cara tem que ser Muito corajoso Hoje em dia E muito burro Muito burro e corajoso Depois de tudo Agora que a CBF Já passamos E estamos passando Porque a CBF dá milho Para a boda E dá Porque toda rodada Um árbitro De categoria inferior Para o jogo Do Atlético Mineiro Já teve a polêmica Corinthians Esporte Com o árbitro paulista São coisas desnecessárias Se eu não estou enganado Eu ouvi do Levir Kup Depois do jogo Do Atlético No final de semana Ele citar o detalhe Que comparando O Corinthians E Atlético Mineiro O Corinthians Teve 18 jogos Apitados por juiz FIFA Isso E o Atlético 10 Então Eu também procuro Apelo Eu também não sei Se é vantagem a pitar Porque eu tenho O juiz FIFA Porque o juiz FIFA Às vezes passa É mais político Exatamente É tudo bem Mas para que E ele é um ser humano Que está sujeito a erro Não, Riva Você jogou futebol Você jogou futebol É dificílimo Apitar um jogo de futebol O jogo de campo De amigo Se você quiser apitar O jogo direito Tem discussão É dificílimo Apitar E o árbitro Ele não pode reclamar Porque se ele reclamar Porque não tem auxílio de eletrônica Que nós temos na hora que avaliamos E tudo mais Ele não vai ser mais escalado Se ele acha que a deparação dele é ruim Ele não pode reclamar Porque ele não vai ser mais escalado Ou seja O árbitro Ele é o lado fraco Da história Aqui Tudo bem que ele pode fazer o papel Que não é para fazer Mas ele é o lado fraco Eu acho até que o pior de tudo isso É essa guerra psicológica que se cria E nós, treinadores, somos muito culpados por isso É dar nós a favor Eu perdi um jogo lá em Juiz de Fora Volto a falar outra vez a portuguesa Mas eu passei três, quatro dias aqui em São Paulo De repente De repente Falando isso aí em todas as mídias que eu pude falar Sabe Talvez até com uma autodefesa Eu assino isso aqui embaixo agora Ah, eu perdi lá Mas eu vou justificar para isso Isso é um conceito de todos nós Treinadores, dirigentes Sabe E você passa isso para o torcedor Aí acaba criando uma bola de neve Bom, preciso falar do sorteio Nosso sorteio de hoje Vocês vão ver aí Tem uma camisa do Corinthians Essa camisa que o time usou agora Nesse final de semana Em homenagem ao primeiro mundial de clubes Conquistado pelo Corinthians em 2000 E um exemplar do livro Tem japonês no futebol O livro escrito pelo Gilberto Lobato Vasconcelos Publicado pela editora 2S Soluções Um livro independente Tem depoimento do Rivelino, né Riva? Tem, tem Também tem o problema do Sérgio Echigo, né? Meu companheiro Que justamente o rei Que criou o elástico, né? Do aspirante do Corinthians Do aspirante Muito bacana o livro Bom, e a nossa enquete de hoje é a seguinte Muito tem sido dito sobre o brasileirão Temos visto jogos que empolgaram A crônica, a torcida Alguns não se empolgam tanto assim Em matéria de público Os números são realmente expressivos em certos momentos Enfim, queremos saber como anda o humor de vocês Com relação ao Campeonato Brasileiro Na sua opinião, brasileirão Está melhor do que você esperava? Está como você esperava? Ou está pior do que você esperava? E veja bem, a pergunta é em relação ao que você esperava E não exatamente o que você queria Porque daí muda tudo de figura Votem Passam seus comentários a respeito desse De outros assuntos E eu toco a bola Porque tem muita gente contente É, melhor Mais da metade 55% É interessante Porque eu achava que ia ser pior Eu Está melhor do que eu esperava Estou sincero Estou junto com o River E com os telespectadores Melhor do que eu esperava Sim, 55% O nível técnico está legal Está melhor do que eu esperava Realmente E 25% Acho que está pior Não, não, não 25% Acham que está pior E 20% Acham que está como Como se esperava Eu acho que está como eu esperava Não esperava Não esperava nem muito mais Nem muito menos que isso aí É, se a gente não puder esperar isso No futebol É, eu acho que é isso aí Mas eu acho que essa resposta de público Acho que os jogos um pouquinho mais abertos Acho que alguns treinadores Se propõem dar um futebol Um pouco mais Sabe, um pouco mais com a bola Mais marcacional Com mais alegria Com mais Eu acho que está um pouco melhor do que eu esperava Diz aqui o Paulo Pacheco Ou de uma certa forma Desculpa Ou buscando um pouco Resgatar o nosso futebol Que na verdade é isso É, e nós já estamos vendo Equipes jogando futebol O Corinthians Joga uma bola E com boas promessas O Palmeiras joga um futebol bonito O São Paulo está tentando jogar O Atlético O Santos O Grêmio voltando De uma certa forma O próprio esporte Jogou uma parte bonita do campeonato Agora, eu acho que o que nós precisamos ainda É melhorar algumas coisas Definitivamente Fora do campo, né? Essa própria tirada De atletas para a seleção E o campeonato continuando É que eu acho que o Paulo Pacheco Aqui que ele fala No campo melhor Mas o calendário de arbitragem É muito pior Eu acho que definitivamente Nós tínhamos que crescer Nós estamos precisando Nós somos a futebol brasileira Aquele meninão É, boc, tudo está bom Não está Mas dizem, dizem As maligas Dizem que agora O ano que vem Parece, né? Na data FIFA Diz, campeonato para Mas tem Vamos parar Dizem que agora Eu acho que já Vamos ver se vai mesmo, né? Vamos ver se vai mesmo Tomara Deus que pelo menos Se não prejudique É, se você quer ser justo Se nós temos um campeonato De pontos corridos Que ao meu ver É o campeonato mais justo Que você possa ter Nós não estamos sendo justos Com essas equipes Que estão servindo jogadores Para a seleção Para não falar De seleções olímpicas De seleção de mundial Sub-20 Time profissional Não pode perder jogador Para a seleção Se alguém tem alguma dúvida Pega amanhã Os índices de audiência Do campeonato brasileiro Dos principais jogos Do final de semana Não sei qual vai ser O índice da seleção brasileira E você verá Que os jogos Final de semana Tiveram mais gente assistindo Do que os jogos Da seleção brasileira Porque as pessoas Gostam mais hoje Do clube que da seleção A seleção precisa ganhar O torcedor de novo Você tocou num ponto importante A gente também colocou No Twitter lá Que hoje a gente está Enfrentando a seleção brasileira De certo modo Que a gente está lá no paralelo Temos essa pretensão Mas é que temos Um cara aqui Que é melhor Que qualquer jogador Do que a seleção brasileira O meu filho O meu filho de 10 anos O Murilo Que está me vendo na casa Um beijo Murilo O Murilo eu saí de casa Agora ele falou Pai você vai Eu falei Eu vou no programa Eu falei Filho você grava pra mim O jogo aí na televisão Pai que jogo Falei da seleção Filho Não é pra mim Você é um garoto De 10 anos Esse é o problema Da seleção hoje A gente pode dar Pro Rivelino Ele faz o elástico Faz uma jogada Uma coisa melhor Que na seleção brasileira Que faz o gol Entrega a bola Pro adversário E fica tentando Fazer o segundo No contra-ataque Só pro registro O Andrew Hand Quando a gente fez Essa convocação Ele escreveu aqui Cartão Verde TV Cultura Sem dúvida Depois eu assisto Os piores momentos Do jogo Diz ele aqui Leandro F Santos O Carlos FS Também que de vez em quando Reclama aqui Que a gente não lê Os tweets dele Pois está lido Aqui diz pra gente Contar com a audiência dele Há também os descontentes Aqui como o Daniel De Blumenau Falando que ruim Como eu esperava O Ed Carlos Rodrigues Como eu esperava Arbitragem ruim Times nivelados E produto muito mal Aproveitado pela CBF Diz ele aqui Os clubes são tão importantes Que as pessoas Você chegou a dar parcial? Cheguei a dar parcial 55% As pessoas votam Na qualidade do campeonato Em função de seus clubes Por exemplo Jorge Elias Muito pior do que eu esperava Com o Corinthians de líder E o palestra fora do G4 Já o Carlos Costa Disse muito melhor Depois do desmanche do Timão Eu estava com medo Mas o Adenor resolveu Então até pra julgar o campeonato As pessoas põem o clube na frente Por falar em Adenor O treinador do líder Corinthians Foi à sala de imprensa hoje E não fez mistério Como veremos Depois de buscar o placar Três vezes Durante o clássico Contra o Palmeiras O Corinthians Não faz mistério Para o jogo Contra o Grêmio amanhã O lateral Fagner E o zagueiro Gil Serão substituídos Por Edilson E Edu Dracena Diz aí Tite O Grêmio venceu o Atlético fora O Grêmio venceu o Santos fora E é um Grêmio Desde Desde a minha passagem Do Grêmio É o Grêmio mais parecido Com o Grêmio Com a mesma ideia De futebol Quando eu estava lá O futebol De triangulações De passes De aproximações É muito a escola Do seu reino Do Sul Do Roger É o Grêmio mais parecido Com o Grêmio De 2000 De 2002 É o Grêmio do Roger O Grêmio agora Com a sua característica Bom É o jogo É o jogo Cascudo É cascudo o jogo Jogo difícil Apesar do Grêmio E o Grêmio O Grêmio É Se depender do tempo Que o Tite passou Na sala de entrevista Falando do Grêmio Realmente ele deve Estar preocupado E a importância De um Grêmio Também tentar uma vitória Porque se der o azar De ele perder A distância É a final Vira o campeonato Aí fica ruim Para o Grêmio Em termos de título É a final do Grêmio É o pulo do gato Que o time do Estevander O Grêmio precisa D'água E todo mundo Agora a partir Desse momento Que o campeonato Começa a entrar Numa fase Que você não pode fugir Principalmente Quanto o Corinthians É decisão Porque Além de você Subir na tabela Você vai segurar O Corinthians Então o Tite tem razão E eu acho que é um jogo legal Porque o Grêmio Tem uma característica Difícil para o Corinthians O Corinthians tem uma facilidade De jogar contra times Que gostam de atacá-lo O Corinthians tem um contra-ataque Muito rápido Tem a marcação E o Grêmio Pode esperar O calendário é ruim Porque o Grêmio Fica sem o Gros Sem o Luan E aí não vai ter O Michael E o Fernandinho Também E o detalhe Eu acho Mas aí Até De uma certa forma Se empatar Não é um mau resultado Para o Corinthians Assim teórica Para o Grêmio É horrível Por isso que eu acho Que a possibilidade De agredir mais A preocupação maior Vai ser do Grêmio Tentar buscar uma vitória aqui Tá entendendo? Por isso que ele pode voltar Eu acho Eu acho Não digo que ele vai jogar bem Mas a possibilidade De ele agredir mais Vai ser importante Porque ele tem que buscar o resultado Para ser campeão Tem que Até porque o Corinthians Não tem nenhum constrangimento Como já fez em outros jogos Contra o Atlético Mineiro O maior exemplo De entregar a bola Para o adversário Em Itaquera Ficar sendo atacado E esperar chance De contra-atacar Para fazer o gol É um time capaz De ganhar de 1 a 0 Num gol de contra-ataque Em casa Vocês estão falando Coisas diferentes Então o Riva está acreditando No Corinthians Não O momento exige Um Corinthians diferente Não ao contrário Contra o Grêmio Porque se você empatar O que eu quero dizer O empate O empate Não é A necessidade maior É de um Grêmio De buscar uns 3 pontos Aqui Tentar buscar uma vitória Para se colocar Numa posição mais Mais cômoda Porque se dá um azar Onde empatar ou perder Mesmo assim A distância Vai ser um jogo Muito competitivo Sem dúvida alguma Pegado, competitivo Jogo intenso Recomendo Até a característica De igual de pegada E marcação É muito parecida Tanto é que São as duas defenas Menos vazadas No campeonato brasileiro Agora estão iguais O Wendel segue fora Bruno Henrique também Então segue com a Arana E com o Ralf No time É A defesa do Corinthians Não terá o Gil Suspenso Não terá o Fagner Mas é um time Mas o que é Uma grande perda Principalmente o Gil Eu acho Que é o grande líder Daquela defesa Mas numa certa fomenta Com um jogador Que é interessante Maduro Que é o Edu Você conhece Que eu acredito Que não muda Pode até fazer Uma péssima partida Mas é um jogador Tranquilo Que dá segurança Para a equipe Eu não gostei Da atuação do Gil Contra o Palmeiras Por exemplo É Mas a defesa inteira Bom, já que a gente tem Esse gancho Acabei de olhar aqui Um tuiteiro O Eliseu e o José Lisboa Falam Vocês estão falando Dos gols perdidos Pelo Palmeiras Mas dois do Renato Augusto E um do Christian Fala sobre isso A gente nem falou Dos gols perdidos Pelo Palmeiras Eu falei só do Zé Roberto Você falou O Zé Roberto É aquela bola do jogo Se faz 4x2 ali Tchau Não fez Deu chance Do Corinthians Se recuperar Por isso a gente falou E a jogada do Christian Que ele reclama Realmente Se ele pensasse um pouco E desse um corte Dar um corte Ele mudava Eu estranhei o Zé Roberto Naquele lance Porque o jogador Com experiência E qualidade dele Do jeito que ele chegou Eu falei Vai pensar Ele tentou resolver Na força Já que você Está falando de experiência Vamos falar do contrário Seguindo o Palmeiras Que é amanhã 7h30 da noite O Palmeiras está lá Em campo no Beira Rio Diante do Internacional O técnico do time palmeirense Marcelo Oliveira Terá desfalques importantes Lateral Lucas Volante Robinho Mais à frente Dudu e Gabriel Jesus Também Todos vão cumprir Suspensão automática Mas daremos a palavra Ao jovem lateral João Pedro De 18 anos Que irá substituir O Lucas No Palmeiras Que faz Mas também leva Ninguém terá desafio Maior do que o jovem lateral João Pedro Mas uma nova chance Como titular É sempre motivo Para sorrir Todo jogo fora de casa Quando vai jogar Na casa do adversário Tem toda uma É uma pressão diferente Da torcida Então vai ser um jogo Bem complicado Ainda mais que vieram De uma derrota Então jogando em casa Vai querer mostrar Para a torcida Sua força Estou sempre procurando Aprender bastante Com os mais experientes Do grupo Então o Lucas É uma pessoa Que me ajuda muito Me dá muitos conselhos E vou procurar Fazer o meu melhor Vai ser um jogo difícil Vamos jogar lá Na casa deles Então vou procurar Desempenhar o meu futebol Fazer o meu melhor Para ajudar a equipe Não Todo jogo tem pressão Então como a gente Você falou bem A gente está se distanciando Vai ser uma pressão a mais Para o time Mostrar um futebol bom E vencer E jogar lá Para buscar a vitória Vai ser importante Para o nosso time Vocês sabem que o torcedor Ele tem um lado impiedoso Né Estevão Agora vou entregar aqui Para o torcedor palmeirense A frase que você falou Ao ver Na hora que deu de cara Com o João Pedro Aí na tela Bom jogador Você falou Muito bom jogador Eu tive Parece que o ano passado Esse ano Não lembro Eu fiz-te um jogo No Pacanho Esse menino jogou Para caramba Eu estava em casa Noutra semana Assino um jogo do Palmeiras E ele na televisão Jogando Eu peguei o telefone No intervalo E liguei para o Galo O Galo O Galo foi meu jogador No Guarani Eu falei Galo Ele falou Não Nós estamos monitorando Esse jogador Tem o Álvaro do São Paulo E eu dei sorte Que o Palmeiras estava empatando E ele fez um gol No Pacanho Logo Começou o segundo tempo Ele cortou E chutou a esquerda E logo em seguida Depois o Galo Convocou para a seleção Mas eu acho Um belo no jogador E tem O jogador tem 18 anos Feito 18 anos agora Para quem não sabe Da história toda Quando ele Acho que jogou Três partidas Como titular Na verdade Teve envolvido Em quatro dos cinco gols Que o Palmeiras Sofreu nessa série de jogos Tem que ter paciência com ele O último jogo também O Riva lembrou bem Ele teve uma falha Ele escorregou Ele tomou um corte Ele foi ansioso na bola Quer dizer Mas ele tecnicamente É muito bom Mas faz parte É bom Moleque de 18 anos Tem que madurar É claro É claro Tem que ter sequência Porque a garotada No Palmeiras Infelizmente Só entra nessas oportunidades Tem que dar sequência Para a garotada Né Natan por exemplo Um belo zagueiro Que estava lá Agora tem mais problema Para amanhã Né Vladir Aroca Aroca O Aroca estava Na verdade Não falei Mas estava No nosso letra Lucas Lucas Barros Também não vai Poder jogar É meio time do Palmeiras E seria teoricamente Um jogo bom Para o Palmeiras ganhar Se vai bem completo Até pela instabilidade Do Inter Nesse momento Eu acho que vai sofrer lá Eu acho que até mais Vai sofrer Talvez sofra até mais De repente Pelos desfalques Sem dúvida alguma Não também No momento do Inter Se ele vai completo lá E o Palmeiras fora de casa Tem jogado bem A gente vai falar disso Mas o Inter Contra o São Paulo Foi uma lástima Uma atuação Deprimente Impressionante Porque uma coisa O Argel Que fez bons trabalhos De equipes medianas Equipes menores Colocar o Figueirense Por exemplo Para marcar muito Saindo contra-ataque Quando a gente joga Com o Inter Com o D'Alessandro Tem que propor o jogo E contra o São Paulo O São Paulo com 15 desfalques Ele ficou Defendendo, defendendo Defendendo, defendendo Teve um contra-ataque Os dois do primeiro tempo Depois tomou o gol E não conseguiu mais jogar Falaremos do São Paulo Na volta da CT Levantando a bola Só não vou deixar de falar Uma coisa O tal julgamento Do Dudu Que não haverá Que não haverá Era para ser Na quinta-feira Agora houve um acordo Entre o Palmeiras E o Superior Tribunal De Justiça Esportiva Um acordo chamado De transação Eu não sabia que existia Eu não sabia que existia Eu também não sabia Mas a mesma novidade O Palmeiras Sentou essa transação Na primeira vez Foi negada E agora conseguiu Foi transação Transação é Vai acabar o campeonato Vou faltar uma Com São Paulo Mas os jogos com o Inter Pela Copa do Brasil Ele vai poder jogar Não me pergunte porquê Para quem não está entendendo O porquê da argumentação Do Celso Se fosse a suspensão De 180 dias Ele ficaria fora De qualquer campeonato E nesse caso Tem aí uma Fora que ele entrou Na agressão contra o juiz Num jogo do Paulista Então por que cumprir Só no Brasileiro Não, é uma aberração É uma aberração Nesse programa inteiro Para a gente falar só disso Mas ninguém vai assistir Porque ninguém tem paciência Nem lá de falar Hoje teve por coincidência O julgamento do Sheik Também O jogo Também podia pegar Se a gente pegou Só bem lembrado também É bacana que a gente Também já deu essa informação E uma última informação Sobre o Palmeiras O Celso citou Essa questão da Copa do Brasil O Palmeiras já reservou O Pacaembu Não tem show no Allianz Parque Dia 25 No jogo da volta Então muito provavelmente O Palmeiras jogue Contra o Internacional Pela Copa do Brasil Jogo de volta No Pacaembu Dito isso Fazemos então Nosso primeiro intervalo Na volta Traremos as notícias Do São Paulo Do Santos Que se enfrentam amanhã Na Vila Belmiro E vamos colocar o Riva Claro Em mais uma dividida Até já Estamos de volta com o Cartão Verde E confesso pra você Quem ficou na dividida Agora fui eu Vitor Benner Pra saber que Eu pedi o auxílio Eu pedi o auxílio O auxílio de Celso Zelt Auxilios universitários E a pergunta é simples Riva Marco Polo Chamasse você ali Pra ajudar Qual seria a primeira coisa Que você falaria pra ele Vamos limpar a casa Que era todo mundo E ele também Todo mundo Você foi soldado Riva Você tem que tirar Limpar a casa Pra começar Porque não tem o presidente Não tem De uma venda Não tem o presidente Então deixa eu aumentar Um pouco essa dividida Eu te pergunto o seguinte Tudo que a gente tem visto Sobre o futebol brasileiro Em algum momento Te deixa desiludido? Lógico Pô eu que fiz parte Fui campeão do mundo Graças a Deus Você se vê desiludido? É desiludido Porque o que acontece Essas coisas todas Lógico Como é que você pode estar feliz? A gente fica ainda Um pouco contente Quando a gente quer levantar a bola Lógico O livro técnico aqui O campeão brasileiro Realmente Tá resgatando Melhorou Mas se você analisar Por isso tudo Então você vê Um julgamento do Sheik O que acontece? Um julgamento do Dudu Não Vamos suspender daqui Só o ano que vem Pô é brincadeira O futebol Eles brincam com o futebol brasileiro E pra emendar Na dividida mais forte Já pegando isso Não Você confia mais na arbitragem Ou não é o STJD? Mais na arbitragem Por incrível que pareça E ó O Celso lembrava aqui também O presidente da CBF Marco Paulo Del Nero Já tinha escrito Na sexta-feira Sobre a questão da arbitragem Hoje colocou lá Na página da CBF A gente tem até Acho que a imagem da página Pra mostrar Uma outra Um outro artigo Cujo título é A ditadura do erro zero E o preço da intolerância O Celso quiser comentar Foi você que levantou a bola Celso Mas eu chamo a atenção Pro negócio Uma das partes Escreve o seguinte A CBF pretende iniciar Um debate nacional Que permita as pessoas Envolvidas no futebol A preservação da sua imagem Na verdade é um discurso Que a gente tem visto Pro nosso futebol E pro nosso país Sabe? Então ó Tem gente que ganha muito bem Há muito tempo Tem esse ofício E até agora não fez nada Entendeu? Aí vem com essa conversinha De que vamos Sabe? Vamos discutir Pra quando a gente vai chegar O ganego tá sendo pago Pra decidir Pra tomar atitude E pra colocar tudo no trilho Esse é aquele velho chavô Engana que eu gosto Primeiro que não é erro zero É erro mil por cento É todo tipo de erro É zagueiro ajeitando a bola Com a mão pra sair gol É impedimento não marcado É uma variedade de erros Que não justifica aí O mote do presidente Ele tem todo o direito De fazer um texto Defendendo seus argumentos Mas tá indo pra uma seara Totalmente errada Preço da intolerância Ninguém tá sendo intolerante Ao contrário Tá sendo tolerante Até demais de continuar Acompanhando o campeonato Onde toda essa variedade De erros tá acontecendo Vamos deixar o Estevam Também matar um pouco Da saudade A gente vai falar do São Paulo Depois a gente vai Rememorar algumas coisas Também Estevam O São Paulo vai à Vila Belmiro Amanhã à noite Enfrentar o Santos O tricolor paulista Que tem lidado com Um grande número de desfalques Lucão, Breno e o Calinhos Foram liberados Pelo departamento médico Mas não treinaram Liberado mesmo Estão o zagueiro Luiz Eduardo E o atacante Luiz Fabiano Já sei que você é em casa E quer saber do Rogério O Rogério Senni O Rogério Senni treinou Ontem e hoje Parte do treino Depois disso foi pro Refis Tratar da recuperação física Ou seja É dúvida Tricolor O São Paulo parece ter começado A colher os frutos Do estilo todo próprio De seu treinador Juan Carlos Osório Que para enfrentar o Santos Poderá contar com Alexandre Pato Wesley e Michel Bastos O Santos Marcar na frente Marcar a pressão Logo que perder a bola Eu acho que não dá Não dá opção para eles Contra atacar Porque como a gente sabe É uma equipe Que tecnicamente na frente É muito boa Então tem a posse da bola É o que a gente vem fazendo Eu acho que A gente joga dessa forma Acho que Com a forma que a gente Vem jogando A gente pode evitar Que a equipe deles Possa ter possibilidade Interessante Da forma que a gente Vem jogando Então ele está mantendo Uma maneira de jogar Que eu acho que é muito importante Mesmo que eles falam Tem muito desfoque Não dá para mexer muito Mas ele está montando Uma equipe Uma maneira de jogar E o São Paulo está vindo bem E está dando certo E bem Ninguém fala O Renan bem no gol Fantástico Eu quase fiz essa dividida Para você Se você e o Rogério Pudesse voltar Quase foi a minha dividida O Renan perfeito O Rogério tem que voltar Ou você manteria o Renan? Não Você não tem condição Eu acho que Pelo que o Renan está jogando Eu tenho que manter o Renan Sem dúvida alguma Aí comprou a briga O Rogério voltando Não Se ele voltar Ele vai ser o titular Mas ele Ele não tem condição física Ele está bem E a gente A gente pega Nos detalhes Da entrevista Do Michel Ele falou uma coisa interessante Sobre o toque de bola Que claro Você pode jogar Na vila Ou você arruma Um laço Para laçar aquela molecada Que hoje não pode dar mais soco Como dá antigamente Ou você tem a aposta de bola E ele falou uma coisa interessante Ele deixou escapar Que o Osório Quer que Quando perde a bola Os próprios atacantes Já começam a dar Isso é interessante Para a bola não chegar Para não chegar lá atrás O jeito que o Osório joga Exige inteligência Principalmente Osório Você já falou várias vezes Que os produtos de marcação Do São Paulo Estão na frente Porque quando o São Paulo Entregava a bola Por exemplo Quando perdeu de 3 a 0 Do Goiás O São Paulo entregou a bola Jogando 3, 4, 3 E o que acontece Quando você joga com os 10 Você pode falar disso melhor do que eu Com os 10 jogadores No campo de ataque O zagueiro Ou pelo menos o jogador Que está cuidando do jeito Do contra-ataque Ele tem que ver Quando o time dele tem a bola Quando o São Paulo tem a bola Ele já tem que estar marcando o cara Na recuperação de bola Eu costumo falar uma coisa Isso aí que você falou Eu falo muito Nas minhas reuniões Eu não falo nem palestra Porque palestra Isso é para palestrante Mas todas as minhas participações Com os atletas Eu falo isso Que o momento mais difícil É quando você está com a bola Claro Quando você está com a bola O que acostuma? Principalmente Se você tem uma equipe desligada Você está jogando E você tem um craque Lá na frente jogando O seu zagueiro está olhando Eu costumo falar Imitando Imito de vez em quando O Zé Duarte Que foi meu treinador Fica comendo amendoim Dentro do campo O zagueiro está olhando O cara dribla para caramba Aí perde a bola Você está mal colocado Então a grande marcação Ela começa Principalmente quando você tem a bola Você tem um sistema defensivo Bem postado Certo? Realmente já se preparando Para o contra-ataque O Barcelona fez isso muito bem Não é diminuição de espaço? É diminuição de espaço O Barcelona fez isso muito bem Há três anos atrás No auge do Barcelona Lógico que é diminuição de espaço O Barcelona tinha uma Tinha uma concepção de jogo Que era contra-atacar O contra-ataque Sim Estava atacando Perdeu a bola Ele jogava sempre no triângulo Aqui ó O cara com a bola E dois Primeiro você dá a opção Para o cara Para o cara jogar Para você no triângulo Quando você perde a bola Esses dois Você vai tomar o contra-ataque Então você vai contra-atacar O contra-ataque Talvez seja isso Isso Bom, falamos do São Paulo Vamos falar do time Santista Que se reapresentou hoje Deve ir para o clássico Contra o São Paulo Se não com o mesmo time Com um time muito parecido Amparado na boa fase Do atacante Ricardo Oliveira O Santos mal teve tempo De treinar para o clássico Contra o São Paulo E o que treinou Foi em segredo Se o time Santista Conta com os gols de Oliveira Conta também com a experiência Do volante Renato A gente sabe que é um confronto direto Um clássico Onde os detalhes podem estar Definindo a partida Então a gente espera errar O menos possível E claro, nessa transição Da defesa para o ataque A gente possa ser o mais rápido possível Para poder surpreender o São Paulo O clássico é complicado Eu acho que os jogadores Lá de lá tem muita qualidade A gente também fica na dúvida Mas nós temos que Tirar proveito daquilo Que a gente vem fazendo A equipe do Santos tem que jogar Da mesma maneira independente Qual o esquema Que o adversário adota Qual os jogadores Que vão entrar Eu acho que a gente Tem que respeitar A equipe do São Paulo Como sempre respeitamos Mas dentro da Vila A gente vai em busca Da vitória E claro, em cortar Essa distância Que a gente tem Do São Paulo Que são de 4 pontos Bom, quero saber qual era Essa discussão Naquela hora O Vitor Perguntava dos desfalques Tem uma dúvida Do Longuinis Que continua no time Mas tem o Lucas Lima Com a seleção Eu gosto muito do Marquinhos Gabriel Mas ele não consegue Dar a dinâmica Exatamente igual O que nós estamos discutindo aqui Vitor A respeito Porque hoje A gente vai Daquela técnica O melhor centavo De futebol brasileiro Ricardo Oliveira Você tem uma competição De uma certa forma Que nós não temos E nós não temos hoje Um centroavante Como o Ricardo Mesmo lá fora É, não tem não Então você tem uma Libertadores Que você pode usá-lo Não estou falando Pelo menos Eliminatória Desculpa Eliminatória da Copa Você tem uma eliminatória O jogador cascudo O jogador experiente O jogador que E o que eu acho Técnico na finalização O artilheiro do Brasileiro E mais importante Fisicamente Está voando Não é que você fala assim Não, ele entra uma vezinha aqui Não, bem Participa em toda a jogada Agora, eu não entendo Esse problema Por que não convocá-lo Hoje que todo mundo fala Que o melhor centroavante Eu, pelo menos Eu escuto Mas são esses disparates Que a gente viu um pouquinho E a gente Sempre preocupado com isso Nessa última Copa América Poderia ter levado Esse Lucas Lima Do Santos E agora Agora que nós temos Vamos começar Já temos jogos aí Decisivos Precisamos começar A ganhar pontos Leva o melhor cara Põe para jogar Eu acho que ele foi Um pouco ofuscado Pelo Robinho Porque o Robinho Era destaque Do Santos do Campeonato Paulista E por incrível que pareça Eu não esperava Eu acho que a saída do Robinho Foi benéfica para o Santos O Santos começou a marcar melhor Porque ele passou a ter Por exemplo Quando tinha Robinho E Ricardo Oliveira Se o Ricardo tivesse que voltar muito A Robinho Você acaba com um dos jogadores Hoje Com um time mais jovem Se precisa de repente Recompor No meio campo Se está todo mundo jogando Com o Giovanni e o Gabriel Os dois voltam Fazem parede lateral Tem velocidade de saída do jogo O Lucas Lima tem velocidade Pelo meio Ricardo Oliveira tem velocidade Pela frente O Santos passa a ser um time Muito agressivo O Santos Eu acho que coletivamente A saída do Robinho Por incrível que pareça Eu não esperava Acabou sendo benéfica Para o Santos O que você acha? Eu concordo com você Porque se você tem Por exemplo De dez jogadores Você tem um Que você pode descansar Em determinados momentos Quando você está Sem aposta de bola No caso é o Ricardo Você ter dois Já é complicado Então você tem que ter Alguém que vai correr dobrado Porque durante uma batida De noventa minutos Você acaba sendo prejudicado Eu concordo com você também Com toda a bola Que o Robinho vinha jogando Talvez tenha sido Uma coisa importante A saída dele Porque deu chance E aflorou a essa garotada E lembrando que só foi possível Porque o Giovanni e o Gabriel Estão jogando muito bem O Ricardo Oliveira muito bem E o Lucas Lima Melhor jogador do campeonato Deixa eu roubar A bola de vocês Falar o seguinte Eu sei que o Riva Quer dar um pitaco Sobre a seleção A seleção Vai vencendo os Estados Unidos 2x0 Primeiro gol do Hulk O segundo do Neymar De pênalti A gente fez uma troca aqui O Vitor Ferraz Quando esteve aqui com a gente Trouxe a camisa do Santos A gente acabou trocando E colocando a do Corinthians Tem o jogo do Corinthians amanhã Tinha gente aqui de olho Na camisa do Santos Então a semana que vem Ela vai estar aqui O Daniel Rosa de Oliveira Escreve pra gente aqui De Cachoeira Paulista Agradecendo a camisa Que recebeu Do Bugri De Campinas E o Gisele Galvão Dias Tá sempre com a gente aqui Falando da evolução do Santos No campeonato Fazemos então agora O nosso último intervalo E voltamos Quero bater um papo aqui Eu tenho certeza Que vocês vão gostar também Fazer o Estevam lembrar De outros tempos Do futebol brasileiro E outros tempos Da carreira dele também Eu vou gostar muito também Você vai gostar muito? Você é um romântico Depois que a gente descobriu Que você é um romântico Tudo é possível O Cartão Verde volta Em dois minutos Até já Estamos de volta com o Cartão Verde Que hoje recebe o técnico Da portuguesa Estevam Soares É o seguinte Estevam Dizem insistentemente Que uma imagem Vale mais do que mil palavras É mesmo? A gente separou a imagem Mas a gente vai exigir As palavras também Que serão suas Para interpretar para a gente Essa imagem que a gente vai ver aí Olha no Guarani Se quiser abrir um pouquinho Tem o lateral esquerdo O Cláudio Aliás O Hamilton Rocha Primeiro da esquerda Que era o ponto direito O Cláudio Era o lateral esquerdo Ele, né Como dizia o Walter Abrão Eu e o Darcy Ponto esquerda Que é também da minha cidade De Cafelândia Eu moro em Campinas hoje E a camisa com símbolo Bordado linda, né? Ainda era só o Gessão Brinco de ouro cheio Olha lá atrás Que bonito Aquele tempo Bacana Bacana O teu registro do momento E uma outra coisa Que eu quero aproveitar Até escrevi sobre isso Tempos atrás Estevam Que é o seguinte Você jogou Numa equipe chamada Sentimento Futebol Clube Sentimento O Sentimento Foi um time Que eu fundei em Campinas Acho que em outubro Ou setembro De 74 Eu estava com um amigo Em Campinas Brasil de Oliveira Jornalista Jornalista Estava aí Eu e o Vadão Um dia conversando Ele falou Ah, vai ter uma palestra Do Plínio Marcos Teatrólogo Meu amigo Vamos assistir Fomos Terminou Na prefeitura Num salão da prefeitura Fomos jantar em Campinas E o Plínio maluco Ele disse Ah, Estevam Eu não sei o que O Plínio deu a ideia Vamos fundar um time Para fazer uma filantropia Como é que é o nome? O nome é o Brasa? Sentimento Camisa vermelha É o nome mais bacana Que eu já vi E a estreia do Sentimento Foi em Campinas Aliás, a estreia foi em Cafelândia Tem uma historinha bem rápida E eu fiz os cartazes Fizemos uma festa Para o asilo Lá, né Em benefício à renda Plínio Marcos E o Plínio tinha feito Alguns anos Dois, três anos atrás O Beto Rockefeller Putz, famosa E todo mundo Sabe como é que é cidade pequena Ah, vai vir Tobias Não sei o que Amaral Os caras É Plínio Marcos Na cidade inteira Não vem Plínio Marcos Não vem E o jogo no sábado Na sexta-feira Eu estou em casa triste Umas dez e pouco da noite Meu pai Calma, filho Vai, dá tudo certo Os caras estão falando aí Que o Plínio Marcos Não vai vir Nós estamos na televisão Assistindo Assistindo um programa Do Ayrton Rodrigues E da Lolita Rodrigues Clube dos Artistas Clube dos Artistas Aí foi a Valdeires de Barros Que é a esposa do Plínio E o filho dele Que é até escritor também O moleque pequeno Aí o Ayrton falou Cadê seu pai? Não veio Ele falou assim É, meu pai não veio Porque está concentrado Ele vai para Cafelândia jogar Mas não deu dois minutos A porta da minha casa Os caras buzinando Teve passeado Até o outro dia Para esperar o Plínio E tem uma outra história Quando eu li a biografia Do Plínio Marcos Escrito pelo Oswaldo Mendes Ele cita uma passagem lá Que eu não posso perder A chance de perguntar A sua interpretação dele Diz que ele escreveu Um artigo na vez Você tinha feito uma partida E tinha se machucado É, eu quebrei a perna E ele tinha sido votada No Congresso Uma lei para ajudar O atleta profissional E ele meteu a boca No artigo O Plínio sempre desempregado Por causa da ditadura Aquele negócio E eu convocado Para a seleção olímpica Era eu e o Edinho Para ir para as Olimpíadas 76 em Montreal E o Plínio maluco Estevão Estão te sacaneando Não pode fazer isso E ele tinha Ele tinha arrumado emprego Na Veja Tinha duas semanas antes Escrevia sobre Ele pegou Essa coluna do amigo Metendo o pau No Ministério de Esporte E Educação E no outro dia Demitiram ele A história que contou É que ele foi chamado Por um general O general perguntou Para ele Pô, mas que história é essa? Ele falou Não é a história O Estevão está lá Com o joelho machucado E o general falou Para ele Isso é mentira Você me traga o cara aqui E foi te chamar Então, aí No primeiro momento Você falou Pô, vou ter que falar Mas se você não for Você vai me ferrar Nós fomos Era uma hora da manhã Um negócio esquisito O Plínio era Um negócio esquisito Mas foi por causa disso Que te ajudou A se recuperar Ele me arrumou A escola de educação Física do Exército Você foi lá Para se recuperar Com o capitão Clotinho Carleso Fiz a recuperação E o Plínio Conversando com o general O cara Eu sou torcedor do América Ele falou O Estevão vai ganhar o passe E vai jogar no América O Plínio falou Para meter o contato Passou o tempo Para o general Ligou para ele Cadê o jogador? Eu falei Eu vou na América E o livro é um livraço É o Bendito Maldito É o Bendito Maldito Demorou 10 anos Você é escrito É realmente uma das Demais Eu encontrei com o Saldo Mendes No Shopping Geló O Estevão é um grande contador De histórias Você tem uma fita Estevão Dos 90 anos Do 15 de Jaú Isso Que o maestro Cléber Mazier Que é lá de Jaú Foi parceiro Do nosso querido Magrão Sócrates Uma peça de teatro Cléber Mazier Fez uma Mas aquela fita é sensacional Estevão conta Cada história Galo da comarca Do 15 de Jaú Conta aquela Do rapaz Do Luiz Poiani No Parque Antártica Ah do Luiz Poiani Nós vamos jogar aqui No Parque Antártica Foi o jogo 11 horas da manhã 15 de Jaú Era o Silinho Treinador Contra o Palmeiras Estreia do Mário Soto Quarto zagueiro 77 Chile O Parque Antártica Lotado Nem sei quantas pessoas Acabiam Mas não tinha uma estreia Mário Soto Jogador da seleção Começou o jogo Começou o jogo Palmeiras 1 a 0 Um minuto Soltou a bola Aí no gol das piscinas Luiz Poiani Que era um ponto de direita Cortou Deu uma pancada de esquerda No ângulo Um a um E saiu correndo O campo inteiro E nós atrás dele E ele rápido Segurava ele Eu vou sair no Fantástico Eu vou sair no Fantástico Aí acalmamos ele Agarramos Tomamos 6 Terminou o jogo Cheguei no vizinho Eu falei Vai ver o Fantástico Mas a maior do São Paulo Bem rapidinha Do São Paulo Era o Getúlio O carão O Getúlio chutava muito forte E né O jogo O jogo no Morumbi O Getúlio pegava a bola Saia pela lateral direita E todo mundo toca O Maurício O Serginho O Zé Sérgio O Chicão Ele tum chutava Tum tum fraco O goleiro pegava Ele voltava no pique Os caras Seu filha Não sei do que Seu não sei o que Não sei o que E aí eu falei O carão Toca a bola Isso o goleiro desmaia Dentro do campo Isso o goleiro desmaia Vai desmaiar Esse é o caso de otimismo Coisa que a gente não pode ser Com a seleção Eu antes de encerrar Eu quero ouvir você Falar a seleção Dá o seu pitaco Eu acho que a seleção brasileira A preocupação do Dung Existe uma preocupação? Não é Porque o Veneno ficou sabendo Que o Neymar está em campo O jogo estava no começo Ainda do segundo tempo É contrato Então é basicamente A gente acha que é um contrato A necessidade do Neymar Porque não vai jogar Tem que preparar Uma seleção Para uma eliminatória Que é dificílima Já vai pegar o adversário Vai ser um pega-paca-panha É difícil E a gente vê Uma seleção brasileira hoje A preocupação do treinador Não é Não é formar uma equipe Ou tentar ter um plano B Umas mudanças Não Eu vou ganhar o jogo Ou uma equipe Que jogue bonito Que além de ganhar Mas não Eu vou ganhar Eu quero ganhar Que joga o que pode Que joga o que pode Então ele joga Para os três pontos Então ganhou Ganhou Então na eliminatória Tomara Deus Que ele consiga Pelo menos na eliminatória Consiga Botar em campo Para que consiga As vitórias Que eu acho Eu acho que vai ser Mas tem que avisar para o Dua Que a Vistoso Não tem três pontos E quando ele faz o gol Contra o Paraguai Na Copa América Ele tem o time mais técnico No meio de campo Ele tem que Se não quiser ser muito agressivo Manter a bola no meio de campo Segurar o jogo De tal ritmo E quando ele pega a Costa Rica Ele não pode fazer o gol E dar a bola para a Costa Rica Mas o Vitor Não existe isso O Vitor O time do Brasil Ficou interessante Agradável Porque a gente até Falei Pô agora está gostoso de ver Quando ele botou Os caras do meio de campo Tirou aqueles Caras americanos Que só marca Botou qualidade Aí ficou um toque de bola Interessante com o Neymar Com o Kaká O Rafinha O Elias Pena que aí o jogo acabou logo Não Foi Foi dez minutos Quando nós começamos a gostar Acabou É verdade Então ele volta de novo Com o time que ele jogou Ele só mudou Fez uma mudança Que eu achei Merecedor Elias Que ele Parece que ele colocou o Elias No lugar do Fernando Porque uma qualidade Melhor do meio de campo Porque no primeiro tempo O outro O Davi Ele acha que é o Gerson Que ele gosta de lançar Ele mete Pô Mas meu Deus Coitado O meio de campo Se eu jogo Fala Vem cá querido Dá um tempo Joga aqui no meio de campo Deixa isso pra gente Não Pera um pouco A bola só passa aqui Pô É só a viola Aqui é onde Onde a bola passa Só a cima A viola Dá pra mim Quem tem que lançar Sou eu Eu que sou o meu Homem de campo Eu tenho que pegar Essa bola Agora o cara Que é lá de trás Nada contra Se ele acerta Se ele pega os gols Deixa o cara na cara No gol Faz gol Pô Eu vou bater palma Mas eu não Dá um passe certo Bom Eu quero agradecer Aqui ao Sérgio Petti O Danilo Tô de zóia Aqui diz ele O William Novaes Tem a Dona Lúcia Aqui que curtiu O Twitter O nosso Renilson Luli Timão Tiana Renilson Todo mundo que jogou Com o nosso time Até agora Já tô curtando esse coro Só de falar Que ele olha pra cima Bom Os nossos ganhadores De hoje A camisa do Curitius A partir de agora É do Akira Samboy De Bastos, São Paulo E o livro tem em japonês No futebol Do Gilberto Pessoa Morador da cidade De Castanhal No Pará Pra você ver Que esse cara Talvez não é mole Não Tá cruzando Esse Brasilzão Estevão Ficamos devendo Alguma coisa Pra falar ou não? Não Se tivesse mais uma hora A gente gastava Eu tenho certeza Que você dá uma conta Com as histórias Vê se classifica a burra Não Eu não vou meter O pau aqui em vocês Sabe que o O Rivelino É tão sentimental Pra português Que eu tô começando A achar que ele realmente A minha mãe É portuguesa E ela é torcedora A portuguesa Todos nós acompanhamos A portuguesa Na época Era 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 Porque a minha mãe E o meu pai Na época Palmeiras Foi quem vai jogar Nicola Portuguesa e Palmeiras Minha mãe Portuguesa vai ganhar Vai ganhar E a portuguesa Ganhava Era impressão Minha mãe é da Lusa Eu acompanho os jogos Do Estevão Pela web Rádio Lusa É isso Na internet A única saída Que a gente tem Quem quer acompanhar Portuguesa Manhã de devinho E temos que fazer O que o Rivelino falou Acho que a grande saída A nossa É classificar primeiro Os quatro Faltam três jogos Depois no primeiro Matamata já subir O que é mais fácil Você talvez Conseguir subir Do que ficar no Matamata Aliás Ficar na classificação Pra portuguesa voltar Vim pra série B Eu acho que aí sim Começa novamente Mas o trabalho tá bom Tá legal Que bom Fique contente Boa sorte Estevão Mais uma vez Obrigado Que placar rapidinho Pra gente encerrar Fechamos em 43% Que acham que o campeonato Está melhor do que se esperava Contra 35% Que acham que está pior E 22% Acham que está do jeitinho Que eles esperam Cresceu o número de insatisfeitos O Brasil acaba de fazer 3x0 Aquele abraço Vitor Benner Porque a torcida brasileira Não é uma multidão De insatisfeitos E a gente vai fazer O encerramento de hoje Será uma homenagem A um grande nome Do futebol mundial Com que o nosso Rivelino aqui Já teve a chance De bater uma bola Falamos do alemão Franz Beckenbauer Campeão do mundo Com a seleção alemã Tricampeão da Copa dos Campeões Da Europa Com o Bayern de Munique Realmente uma lenda Que na próxima Sexta 11 de outubro Fará 70 anos de vida Que categoria hein A vocês muito obrigado Pela companhia Cartão Verde volta Na próxima terça Logo depois do Jornal Cultura Às 10 da noite A todos uma ótima semana Aquele abraço Juízo torcida brasileira Jornal Cultura Deixar Comfort Deixar